Veja Veja Nem todo carinho tem valor Nem todo caminho leva dor Mas na dúvida me beija Que tal assim? Se eu te gosto e tu gostas de mim Que não seja tão distante o fim Quanto amor nesse instante Me deixa Amar Tontei A sombra amarga soma É saber Viver A sombra amarga sonha Amar Tontei A sombra amarga soma É saber Viver A sombra amarga sonha Que tal assim? Se eu te gosto e tu gostas de mim Que não seja tão distante o fim Quanto amor nesse instante Me deixa Amar Tontei A sombra amarga soma E a sombra amarga soma É saber Viver A sombra amarga sonha Amar Tontei E a sombra amarga soma E a sombra amarga soma Tontei 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 Legenda por Sônia Ruberti